Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cartão Buscapé. O cartão de crédito Buscapé, em parceria com o Banco Pan e a bandeira Mastercard, oferece uma série de vantagens aos seus usuários. Com anuidade gratuita e cashback na fatura, ele se destaca como uma excelente escolha para quem busca um meio de pagamento versátil e repleto de benefícios. O cartão de crédito Buscapé, fruto da colaboração entre a empresa Buscapé e o Banco Pan, traz consigo inúmeros motivos para ser considerada uma opção vantajosa. A isenção de anuidade é um dos atrativos mais destacados, tornando-o acessível para os clientes de todos os perfis. Além disso, o programa de cashback oferece um reembolso que pode chegar até 1% do valor gasto, dependendo das despesas mensais. Este cartão, emitido com a bandeira Mastercard Gold, possui uma ampla gama de funcionalidades. Ideal para quem realiza compras, tanto online quanto em lojas físicas, ele proporciona cobertura internacional e pode ser utilizado tanto no crédito quanto no débito, graças a sua funcionalidade múltipla. O cartão de crédito Buscapé diferencia-se por oferecer aos seus usuários uma garantia de menor preço em suas compras. A ligação com o site Buscapé, que é conhecido por sua comparação de preços online, assegura que os clientes sempre encontrarão os produtos com valores mais interessantes. Caso o valor de um item adquirido com o cartão diminua nos 10 dias seguintes à compra, a diferença de custo é reembolsada, reforçando a satisfação do cliente. Embora não tenha um programa de pontos próprio, o cartão de crédito Buscapé participa do Mastercard Surpreenda. Este programa, desenvolvido pela operadora de cartão, recompensa os usuários com pontos a cada transação realizada. Esses pontos podem ser trocados por produtos na plataforma Surpreenda ou por descontos em serviços especiais, ampliando ainda mais os benefícios do cartão. O grande destaque do cartão de crédito Buscapé é seu sistema de cashback. Enquanto não acumula milhas, ele oferece a possibilidade de retornar até 2% do valor das compras diretamente para a conta digital PAN associada ao cartão. No entanto, é importante notar que o percentual de cashback varia de acordo com o valor total da fatura mensal, seguindo a seguinte proporção. Fatura de até R$ 750,00 sem cashback, fatura de R$ 751,00 a R$ 1.500,00, 0,5% de cashback e faturas a partir de R$ 1.501,00 mensais, 1% de cashback. Além dos pontos já mencionados, o cartão de crédito Buscapé oferece outras vantagens que o tornam uma opção financeira atrativa. Com o aplicativo dedicado, conta digital, capacidade de pagamento por aproximação, contactless e cobertura internacional, ele se destaca. A combinação de unidade gratuita e cashback e a participação no programa Surpreenda fazem dele uma escolha sólida para diversos perfis de consumidores. Mas, apesar das vantagens evidentes, é necessário considerar alguns pontos negativos do cartão de crédito Buscapé. A dependência de uma conta digital PAN, a correlação entre o cashback e os gastos na fatura e a falta de um programa de pontos próprio, são aspectos a serem levados em consideração. Além disso, é importante notar que as taxas de atraso podem ser substanciais. Em suma, o cartão de crédito Buscapé se mostra uma opção versátil e repleta de benefícios para aqueles que buscam um meio de pagamento diferenciado. Com sua conexão com o Buscapé, o reembolso de diferenças de preço e a participação no Mastercard Surpreenda oferece um conjunto atraente de vantagem para seus usuários. Como qualquer outro produto financeiro, é importante analisar seus prós e contras de forma criteriosa para determinar se atende às suas necessidades individuais. Para mais informações, é só entrar no link que está na descrição do vídeo que você será direcionado direto para o site oficial do Buscapé. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.